A crise econômica atingiu em cheio as empresas que fazem o transporte público nas grandes cidades do Brasil. O setor que já estava enfrentando a falta de passageiros viu o número de usuários despencar. A qualidade do serviço também caiu. Esse é o assunto de uma série de reportagens de Rodrigo Leite. A pandemia acentuou um problema que já preocupava nos últimos anos. Cada vez menos pessoas usam o transporte público. Trens, metrôs, ônibus. O sistema não consegue mais se manter. E mesmo assim, nos horários de pico... Agora, pandemia, todo mundo se amontou. Em Salvador, a prefeitura decretou intervenção no sistema e assumiu as operações. O mesmo foi feito no Rio de Janeiro, onde a Supervia, concessionária que administra os trens urbanos, entrou em recuperação judicial. Não tem horário certo para passar. Quando passa, é superlotação, né? É um empurra, empurra. Hoje eu quase fui expulsa do trem. Vim esmagada assim, ó. Nem Curitiba, que já foi modelo para outras cidades do mundo, escapou da crise. Antes mesmo da pandemia, a redução dos passageiros foi de 15%. Reduziu bastante agora na pandemia, mas ainda é um transporte bom. Desde o ano passado, a demanda do transporte público nas capitais caiu até 80%, segundo a CNT. Mais de 97% das empresas de ônibus urbanos foram afetadas pela pandemia e 78% do segmento de metrô e trens. Um prejuízo de 14 bilhões de reais ao setor desde o começo da pandemia até abril deste ano. O sistema de transporte coletivo de Curitiba é um sistema caro. Nós temos aí ônibus diferenciados, nós temos estações, tubos diferenciados. E a quantidade de passageiros, ela vem caindo ano após ano. O sistema de transporte de Curitiba, implantado na década de 70, funciona nos mesmos moldes até hoje. Só que a conta não fecha mais. Para manter as tarifas, depende de ajuda dos cofres públicos. Em 2020, foram mais de 170 milhões de reais para socorrer as empresas do setor. Que isso seja pensado com o governo estadual, com o governo federal, para que a gente possa fazer com que a mobilidade vire uma questão de necessidade nacional. Ela é uma questão de necessidade nacional atualmente. A capital paranaense transportava uma média de 760 mil pessoas por dia nos ônibus antes da pandemia. O número agora caiu para menos da metade. A concorrência com os aplicativos de transporte também acendeu o alerta sobre a sustentabilidade do modelo que funciona nas principais cidades do país. Para este especialista, a queda no número de usuários do transporte público deve continuar enquanto o financiamento do sistema não for revisto. O que é necessário, efetivamente, é encontrar novas formas de financiamento e de economia de custos. Quem concede as gratuidades tem que pagar por elas. Então, por exemplo, se é uma lei federal, o governo federal tem que pagar por essas gratuidades. Se é uma lei estadual ou municipal, da mesma forma, ou estado ou município. O que não pode é transferir essa conta para os demais usuários do sistema. O que não pode é transferir essa conta para os demais usuários do sistema.